A Avenida Conde da Boa Vista 9 de estação BRT A Avenida Conde da Boa Vista Então, se tu vir, deve estar no vermelho? Não tem. Não tem. Olha, eles andam também, se tu falar com o outro, mas... Não tem esclovia aqui, não. Tá vendo? Essa linha vermelha, ele fica no vermelho. Ali, tem umas caralhinhas vermelhas, mas não fica aqui. Não ajeitaram ali, não tem? Bora pra casa, né? É. Você vai fazer cadeira, aquele balde. Não adianta que não vai viajar em São José, não é? É. Pô, a minha filha tá agora, não é? Não morre. É. Já tá eminado de pavar de imposto de renda também. É. Radar semafórico reportado à frente. Sim. Aqui não dá pra ir mais, que nem... Não vai mais aqui. Só... Vicente. Tá precisando de retorno ali. Sim. E aí está. Aqui agora é o outro. 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 É. Eh. É. É o outro. Sabe. É. Boa ilha. É o ciclo É o ciclo É o ciclo igual a esse É, tá tudo ciclo Isso é importado? É, porque já acabou Já pode ver com ela Tá lá É pra... Se ele fosse preto Aí dava pra ver Radar reportado à frente É o ciclo 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 Amém. Amém. Vai passar na rua do Brasil? É, tem os que ir ao dinheiro. Está aqui o ovo deve passar amanhã também, né? Então é o dinheiro que vai passar no Brasil. Agora tem uma placa bem grande ali, porque lá está um ninho, nesse terreno, apertado, bem grande. Radar reportado à frente. A gente tem um ninho, nesse terreno, e aí está um ninho, porque lá está um ninho, porque lá está um ninho, porque lá está um ninho. A gente tem um ninho, porque lá está um ninho. A gente tem um ninho, porque lá está um ninho. A gente tem 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 um ninho.